Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Tens o nome mais lindo que eu conheço Eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Eu amo o seu nome mais Tens o nome mais Tens o nome mais Tens o nome mais Tens o nome mais E o resto é um monte no meu